Boa tarde a todos, é um prazer para mim estar pela primeira vez no Entroncamento e especialmente ver uma sala tão composta como esta para falar de um dos temas que eu acho que são mais prementes na nossa atualidade. Eu venho aqui hoje falar-vos acerca de política jovem, mas não é só sobre política jovem. Eu venho-vos falar daquilo que foi a minha experiência em como me tornar uma cidadã mais ativa. E fundamentalmente, começou tudo de onde eu vim. Eu vim ali, de uma pequenina aldeia ao pé de São Zelas, em Coimbra, uma aldeia profundamente esquecível, provavelmente em que nenhum político em termos nacionais alguma vez visitou. Uma aldeia cuja principal instituição era o Instituto Educativo. Um contrato de associação foi celebrado nos primórdios dos contratos de associação, onde o meu pai, que foi pastor, frequentou esta escola e conseguiu ter escolaridade, coisa que a geração anterior não tinha conseguido. Aquele que lejo que ali está, para mim, é base no valor social. Mas não ficou exatamente como estava. Quando existiu o fecho dos contratos de associação, depois do governo do Partido Socialista ter iniciado o seu percurso em 2016, o Instituto Educativo de São Zelas foi um dos colégios que fechou. E é importante eu dizer, neste momento, caso não saibam, provavelmente não sabem, que este colégio era frequentado principalmente por filhos operários da Simpor. Dificilmente um conjunto de pessoas abastadas e da elite social de Lisboa. Mais uma vez, foi o colégio onde o meu pai andou. E, francamente, para mim, uma pessoa que neste momento estava a entrar na sua faculdade, tinha tido os meus exames de fim de secundária, estava, como os meus colegas, prontinha para entrar na faculdade, para mim a política foi sempre a mesa, foi o jantar, foi o almoço. Foi chegar ao pé do meu avô, resistente a ti, fascista, e conversar com ele sobre aquilo que tinha sido o telejornal. Foi falar com a minha avó, que perdeu o seu trabalho quando uma das fábricas da Zor fechou e se mudou para Lisboa, porque não eram sindicalizados os trabalhadores na altura. Para mim, falar de política, era conversar com o meu pai, que acreditava genuinamente que a meritocracia era a verdade incontestável da política portuguesa. Mas neste momento mudou tudo, porque eu percebi uma coisa que até aí nunca tinha percebido. Basta um governo, basta uma política pública, para tudo mudar à nossa volta. Em 2016, o meu irmão já andava na escola. E o carro da minha mãe, raro na aldeia onde eu vivo, começou a ir cheio de alunos para a escola pública mais próxima. E perguntam-me porquê. Porque o colégio foi fechado antes de existir uma rede de transportes da aldeia para a escola pública mais próxima. E dessa forma eu percebi que eu tinha algo que valia a pena lutar. Eu tinha uma coisa, mesmo à minha frente, que me revoltava profundamente e que em vez de me paralisar, devia-me fazer agir. E então procurei. E tentei perceber como é que eu poderia garantir que isto não se voltava a repetir. E de outra forma, não só que não se voltava a repetir, mas que o que se passou tinha o mínimo de impacto possível. Então posso dizer que foi a primeira vez que eu procurei estar no Partido Político. De forma independente, candidatai-me a deputada em 2019 nas listas da Iniciativa Liberal. E um dos principais fatores, aquilo que me fez candidatar mesmo como independente, foi a defesa acérrima da parte desse Partido de não existir mais nenhum fecho de contrato de associação e eles serem revistos, pelo menos nas zonas em que ainda não existiam redes de transportes para a escola pública mais próxima. Eu dei este exemplo, mas qualquer um de vocês podia ter outro qualquer exemplo na vossa zona que me quis fazer algo para que mudassem o ambiente à vossa volta. E é por isso que eu comecei por aqui, pelo impulso. Porque muitas vezes nós estamos sentados nos nossos sofás, nas nossas redes sociais, nos nossos sofás ou nos nossos livros, como eu fazia muitas vezes, e pensamos que mudar a nossa volta não precisa de ser impactada. Até que tudo muda e de facto precisa. Mas percebi que me faltava outra coisa. Por muito que eu gostasse e quisesse ter um papel ativo, percebi que muitas vezes os partidos políticos não são o sítio para alguém jovem entrar e ter verdadeiro impacto. E de uma forma muito simples, e é fácil a todos perceberem. Quando nós passamos nas eleições e ouvimos aquilo que é o debate eleitoral, é impossível que alguém com menos 35 anos se sinta representado. Porque tudo o que ouvimos falar são pensões, segurança social e matérias de fiscalidade que não nos impactam durante muito tempo. E gostávamos de nos sentir ali representados naquele debate. E então percebemos que naquele momento, no momento do voto, para os partidos políticos, nós contamos menos do que o eleitor médio daquele partido. E apercebi-me então que talvez a minha maneira de entrar, a minha maneira de impactar, podia não ser pela veia partidária à partida. Deveria tentar fazer algo que fosse diferente. Mas não sabia como. Como é que eu viria a fazer? Como é que alguém se levanta? Como é que vocês se levantam da cadeirão de gestão? E dizem, hoje eu quero ser um cidadão mais ativo. Hoje eu quero impactar a Alvazona onde eu vivo. Hoje eu quero aplicar o fundo europeu onde eu estou para garantir que uma associação do sítio onde eu vivo tenha financiamento. Vocês saberiam como fazê-lo? Aposto quase 100% que não saberia. e não sabem porque este conhecimento está preso dentro daquilo que são os partidos e as suas máquinas partidárias. E depois de pensar em tudo isto e de tentar cimentar ideias de como é que eu poderia fazê-lo diferente para que a minha geração não passasse pela mesma dúvida que eu passei, entrou para mim. E eu já estava mais do que na faculdade. Estava naquele momento quase a licenciar. E é bestímulo uma coisa. Nós não vivemos uma bolha e não vivemos num vácuo. E comecei-me a perceber que sempre que eu ia a uma conferência sempre que eu ia a um debate fazia-me sempre a mesma pergunta irritante. Estas ciências farmacêuticas porquê que estás aqui? Ao que eu respondia? Se eu fosse uma estudante de direito ou de economia estava-me a fazer essa pergunta? Não estaria. Acham que a Margaret Thatcher perguntaram quando ela foi primeira ministra porque é que ela tinha engenharia química como primeiro curso? Não perguntaram. Mas só depois dela tirar direito. E percebi-me então de outra coisa. Se calhar eu na minha área precisava de fazer valer que também interessa estar no debate. E comecei a escrever no público. E comecei por enviar um artigo da maneira mais simples que toda a gente pode fazer. Envii um artigo para o P3 em que tenta explicar que um presidente americano abanar um comprimido que dizia que ia salvar a pandemia e que não íamos precisar de estar todos em casa fechados era fácil mas sustentado por dados. E que isso era a base de teorias da conspiração pela extrema direita para evitar que as pessoas tomassem vacinas. E a por cima ia de outra coisa ainda mais importante. Tudo o que nós fazemos é político. Eu estar aqui hoje é político. Todos vocês se levantaram vieram para aqui hoje. Pelo menos que não seja para me ouvir mas ouvir todos os outros polestrantes. isso é um ato político. E então chegou um dos momentos mais importantes da minha curta carreira cívica. Recebi uma chamada do Ricardo Marvão em que me perguntou se eu tinha ouvido o mais recente documentário na Netflix chamado Knockdown the House. Se não o viram convido-vos a ver. É um documentário que fala sobre o percurso da Alexandra Ocasio-Cortez de outros políticos e políticas que entraram pela veia do Bernie Sanders e que começaram de uma maneira muito simples. Bater porta à porta no seu bairro. E o desafio do Ricardo foi muito simples. Achas conseguir fazer algo assim em Portugal? Ao que eu lhe respondi Ricardo, por não existir por eu nunca ter encontrado por até tu que falares agora eu nunca ter pensado nisto é que nós temos que fazer acontecer. E então juntámos um conjunto de pessoas fabulosas ao Nuno, ao Fernando, à Tereza e ao outro como nós dizemos carinhosamente e criámos a próxima geração. A próxima geração é a primeira academia política não partidária em Portugal. O objetivo da próxima geração é formar cidadãos capazes, cidadãos políticos e cidadãos que queiram acima de tudo estar na política por aquilo que é a base da mesma o serviço público. Na próxima geração não nos interessa se vocês são de esquerda direita ou centro. Interessa-nos se vocês queiram entrar para ganhar ferramentas para mudar a zona onde vivem. E tem tido algum impacto. Contamos com o patrocínio do Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Temos alunos brilhantes de duas edições e posso dizer que fizeram coisas tão fabulosas como criar uma associação cultural para refugiados na zona de um dos alunos para que eles pudessem trazer um pouco da sua cultura para aquela zona muito envelhecida e praticamente abandonada. Um ex-aluno que se vai candidatar ao Parlamento Europeu. E definimos com um objetivo muito claro até 2026 formarmos mil jovens capazes de se candidatar. Por isso mesmo conseguimos arranjar um programa de 12 semanas em que todos os meses ou seja três vezes existe um fim de semana presencial em diferentes cidades do país em que os jovens têm que falar com as comunidades têm que os ouvir têm que aplicar os conhecimentos de cada mês que passou para formular uma política que impacta aquela comunidade e no fim do curso vão à Assembleia da República com uma política pública apresentada aos deputados. Já ocorreu duas vezes e posso-vos dizer com muito sucesso. uma dessas políticas não foi apontada a termos nacionais mas serviu de base para um estudo de um partido que se tornou lei agora no último Orçamento de Estado. E posso dizer também que é com um dos maiores orgulhos que em cada conferência que eu agora vou vejo um aluno da próxima geração. por isso gostava de deixar este reto. A nossa terceira edição vai iniciar no primeiro trimestre de 2024. Uma turma que já foi selecionada já tivemos as candidaturas mas vamos abrir mais e vamos abrir mais porque nós acreditamos que as coisas como estão não chegam. Nós vamos abrir mais porque quando vemos os grupos com as comunidades nas zonas a conversarem com elas e a conversarem entre si e juntos a perceberem que todos eles com motivações diferentes prioridades diferentes e muitas vezes com matrizes ideológicas muito distintas chegam a consensos e conseguem resolver problemas. Aquilo é incubadora do que se devia passar no Parlamento em Portugal. Aquilo é incubadora do que se deve passar em cada comunidade em Portugal. E é por isso que eu gostava de terminar nos dizendo que este eu tenho 23 anos mas tenho a certeza que daqui a 30 ou 40 ou 50 anos eu vou dizer é um dos orgulhos da minha vida e se vos puder dar um conselho que seja tentem ser cidadãos mais altivos. Garanto-vos que não são a arrepender. Obrigada. Obrigada. Obrigado.